Começando o nosso primeiro MercadoCast, nosso podcast do mercado imobiliário. Hoje recebendo aqui o Maninho, que é o nosso consultor, o nosso dono da academia imobiliária e também a Vanessa News, ela que é diretora de marketing relacionamento da construtora e incorporadora Data3. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos. Estrutura nova aqui no Visor, investimento do Visor, trazendo ainda mais interação com o pessoal do setor imobiliário e da construção civil. Bom, vamos fazer um bate-papo aqui de como é que está esse mercado hoje. Como é que está esse mercado hoje? Muita gente tinha medo, eu vou dizer assim, medo da virada do ano, medo da mudança de governo, medo da mudança econômica, mas o mercado continua e eu queria ouvir a opinião de vocês, trazer essa informação de como é que está as vendas, o que está vendendo mais, o que não está vendendo. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Marcos, Visor Notícias, realmente muito bacana. Primeiras damas, eu vou deixar você começar. Eu já posso começar falando. Eu trazi um complemento assim. O que a gente pode falar das vendas, do mercado? A gente sabe que é um mercado, as notícias comprovam aí que é um mercado muito aquecido, é um mercado que realmente é pujante na nossa região e vale a pena investir no nosso mercado, porque cada vez mais a gente está vendo que a região está se desenvolvendo, está crescendo e valorizando cada dia mais. Então, é uma consequência, eu digo, o mercado realmente estar aquecido, porque os olhares sempre estão voltados para o melhor aqui para a nossa região. A gente está aí, a gente teve algumas notícias, tanto de Itapema quanto Porto Belo, da questão do pier turístico. Então, assim, a gente vai ter muito mais oportunidades para o nosso turista e para o nosso cidadão itapemense, para quem escolheu viver aqui. Oportunidades turísticas e também de qualidade de vida. O que a gente consegue conciliar que, além dessa valorização imobiliária que a gente tem dos empreendimentos, enfim, a gente tem também, por outro lado, a qualidade de vida, a natureza. Então, a gente consegue juntar duas coisas muito fortes no nosso mercado, o que realmente resulta em um mercado aquecido. Agora, fala-se em 30 anos de ciclo, né, Maninho? Tu já ouviu falar nisso também? Será que é mesmo 30 anos de ciclo que a gente pode viver? Bom dia oficialmente, Marcos e Vanessa. Obrigado pela oportunidade. Me sinto honrado de poder estar estreando aqui nesse programa, que eu tenho certeza que, como mercado imobiliário, né, e tudo que o visor faz, eu tenho certeza que vai ser grandioso. Complementar um pouco só da fala da Vanessa para entrar nessa perspectiva. Todo mundo, né, como o Marcos comentou agora, Marcos, todo mundo tinha esse, vamos dizer, um pouco desse receio de como que seria esse início de ano. Só que, claro, nós temos um fator, né? Quando a gente olha o cenário econômico, a gente vê, por exemplo, hoje o Banco Central ainda mantendo uma taxa da Selic alta. No contraponto, a gente nunca ter... Isso impacta quem depende de crédito imobiliário. E nós nunca dependemos do crédito imobiliário. Então, isso acaba ainda para nós sendo um ponto que não impacta nas vendas. Nós temos hoje, né, uma maneira de atuar no mercado própria, com vida própria. Nós não temos hoje, por exemplo, só temos o CUBE como um índice de correção. Nós não temos um outro índice embutido ao CUBE. E o CUBE tem dado de maneira muito linear. Se a gente acompanhar ele, ele está sempre na casa do 0,30, 0,50, 0,70. Agora voltou a dar 0,30 esse mês de novo. Então, a correção está muito irrisória. E, claro, eu quero trazer mais uma leitura. Em momentos de instabilidade, vamos dizer, e não que a gente esteja vivendo uma instabilidade mais possíveis, vamos dizer, porque a gente vinha numa discussão muito polarizada até ano passado, então, se por acaso qualquer pessoa se sinta instável, ela sempre vai procurar um porto seguro. E a cidade de Itapema, né, e hoje, claro, o Perequê, que também é o nosso, vamos dizer, o nosso grande... Porto Belo, né? Porto Belo, a nossa grande aí, né? O grande mercado também que vem se projetando. Nós temos hoje uma região aonde é vista por todos como esse porto seguro, como esse banco. E, naturalmente, as vendas acontecem. Claro que, assim, a gente tem que entender um pouco da dinâmica do mercado. É cíclico. Exemplo. Historicamente, o primeiro semestre sempre é mais fraco em vendas do que o segundo. O segundo semestre sempre é muito mais forte. Até por uma relação fiscal, vamos dizer. As pessoas no primeiro semestre, o empresário em si, ele tenta manter todas as suas contas, pagar os seus tributos, e depois ele consegue ter uma projeção daquilo que, né, vamos dizer, da divisão de lucros, dos possíveis lucros. Claro que, assim, é sazonal. Nós temos hoje, no mês de maio agora, começando, por exemplo, grupos que dependem do agronegócio e que vão estar, nesse momento, entrando também na fatia de compra em Itapema ou de venda. Então, eu quero trazer uma leitura até para trazer também aquilo que você falou agora. Então, o mercado é bom nesse sentido porque atrai muitas pessoas e a cidade, como a Vanessa começou agora, né, e complementa a tua fala, as cidades vêm discutindo com a sociedade civil um novo ordenamento, uma nova construção de ações, claro, que passam pela infraestrutura e que vão dar a sustentação para que o mercado, no mínimo, no mínimo, tenha 25 anos de valorização contínua. Isso é o mínimo. Hoje projetado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, pelas ações, até porque essas ações não acontecem em um ano. Algumas ações, elas acontecem em dois, em três, em quatro, em cinco. Então, esse ciclo automaticamente sempre se renova. A gente sempre tem uma projeção mais valorizada. Se a gente pegar a cidade de Itapema, a cidade de Itapema, nos últimos 30 meses no mercado imobiliário, é a cidade que mais valoriza. Ela é a que mais valoriza. Ela está sempre disputando um pouquinho ali com Itajaí, através da Praia Brava, mas Itapema sempre está muito... É que vem valorizando. Agora, a gente tem elementos que podem ajudar e ampliar essa valorização e o fluxo do mercado. Eu falava hoje de manhã aqui com o pessoal da RG, lá do Rio Grande do Sul, RGS, que vai ser responsável pela construção do pio turístico. E a Vanessa citou isso agora aqui na abertura do programa, dessa boa notícia. Ontem, nós divulgamos a assinatura, a entrega da licença de implantação do pio turístico e a quantidade de pessoas ligadas ao mercado imobiliário que compartilhou essa notícia nas nossas redes, foi assim, fora de série, fora do comum. Então, está todo mundo de uma grande expectativa. Mas eu também dizia, e eu quero ouvir vocês, que é o nosso primeiro equipamento. É o primeiro equipamento. Olha quantos equipamentos que o Balneário Camboriú tem. Nós temos espaço para ter muitos equipamentos. À medida que esses equipamentos forem entrando e chegando, a coisa muda de figura. Quer dizer, é o fôlego novo no mercado. Sim. Eu acredito também que é tempo de maturação. Balneário Camboriú também passou por isso, esse desenvolvimento, porque o nosso mercado, aqui na nossa região, ele cresceu de uma forma muito rápida. E, muitas vezes, essa infraestrutura também não conseguiu vir junto nesse período, nessa rapidez que o mercado cresceu. E Balneário Camboriú, a partir do momento que ele virou a chave, que as coisas começaram a acontecer, e também houve muito o empresariado. O poder privado também se juntou ao poder público para fazer situações dentro de Balneário para que ele ficasse na situação que está hoje. E a mesma coisa vem acontecendo em Porto Belo, aqui em Itapema também, que a gente está tendo esse contexto do poder privado junto com o poder público para acontecer também novas estruturas dentro da cidade. Mas é um período de maturação que todas as cidades que têm o turismo como um dos pontos-chave. É claro que o nosso mercado imobiliário é muito mais forte hoje do que o próprio turismo, porém são duas coisas interligadas. Ela precisa ter esse período de desenvolvimento, quando a cidade tem o turismo como um braço do seu guarda-chuva. E a gente tem também uma questão que eu vejo, que é a profissionalização do setor. A Vanessa mesmo faz parte da DVB, que é a Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina. E o nosso Maninho tem uma vasta experiência aqui de associativismo, de orientação, de trabalho com esse povo. Essa, vamos dizer assim, profissionalização do setor, ela também vai ajudar. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ajudar. Porque aquele corretor que antigamente vendia sentado na porta da imobiliária... Mudou muito. Mudou demais. Mudou demais. Mudou demais. O perfil é outro. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Não, eu acho que até o Maninho, ele tem que falar sobre isso porque... Desculpa, o Estevão. Tranquilo, tranquilo. Eu acho que vai conhecer ele por Maninho, não por... Quando a gente coloca ele na rede, eu acho que devia ser arroba Maninho. Eu acho que tinha que ter alguma coisa ali. Tinha que ser. Tinha que ser. É, a gente acaba conhecendo como Maninho, aí depois faz o Estevão, enfim. Tem mais conhecimento nessa questão de profissionalização do corretor. e pode falar mais sobre isso. Mas eu vejo também, hoje, né? Tu falou de ficar sentado na porta, esperando o cliente passar. Hoje não tem mais isso. Hoje é uma abordagem completamente diferente, né? De certa forma, agressiva. Tem que matar o leão por dia. Eu queria trazer só um insight em cima disso para complementar o que vocês estão falando, que eu acho que é importante. Até os anos 2000, praticamente, o marketing era um marketing de massa. Ou seja, a opinião das pessoas era muito em volta daquilo que estava muito em evidência. Exemplo. Coca-Cola. Nike. Ou seja, as pessoas consumiam, porque a única fonte de informação que nós tínhamos era a televisão. era só isso. A partir dos anos 2000, com o avanço da tecnologia, as pessoas acabaram cada vez mais segmentando as suas escolhas e preferências, porque ficou mais acessível. Então, hoje, por exemplo, é comum ter dentro de uma família cada um ter o seu canal, por exemplo, de Netflix. Cada um ter o seu canal de YouTube. E o que faz isso? E é interessante o profissional entender essa evolução. Por quê? Porque nesse momento, e aí eu vou complementar a tua fala, que é bem importante, existem ainda profissionais imobiliários que acham ainda que vão tirar pedido, que vão sentar numa mesa e as pessoas vão chegar para tirar o pedido. E o que tem que ficar claro para o profissional de vendas hoje é que o profissional, o cliente, quando chega na tua porta, ele não chega mais para ter uma informação. ele chega para consolidar a informação que ele pesquisou na casa dele. É verdade. Então, hoje, o marketing, ele é muito mais de atração. Ou seja, quem é a isca hoje? É o profissional. Se o profissional não souber criar o conteúdo, gerar relevância, criar um interesse, ele não... Por isso que se fala muito em conexão, né? Perfeito. Em criar conexão. Até porque a conexão é uma necessidade humana. Das seis necessidades, a conexão é uma delas. As pessoas têm que estar conectadas. Se o profissional não entender isso e não trouxer, não trouxer ele como a isca do negócio, ou seja, ele se colocando na frente, se protagonizando, gerando relevância, criando conteúdo, para isso ele vai ter que fazer o quê? Buscar a informação. Vai ter que vir aqui no visor, conversar com a gente. Vai ter que vir aqui, ter proatividade, ou seja, ele vai ter que entender que ele tem que se construir para que o seu serviço seja o melhor... Pegar uma mentoria com o Estevam. Exatamente. Tudo se completa. Esse novo mercado é que Itapema e Porto Belo está inserido. Esse novo mercado que é um mercado que anda por si, que cresce. Não quer dizer que as formas tradicionais do mercado, eles não estejam... Ainda não funcionem. Funciona. A gente tem empresa chegando, por exemplo, aqui na região, trabalhando com o formato que já está consolidado lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, de venda, com uma corretagem diferente, focada no financiamento. Para eles, então, é mais difícil a questão do financiamento por conta dessa questão da taxa de juros, mas aí tem outros atrativos para fechar. Porque o modelo de negócio atual aqui é você terminou o empreendimento, você já pagou. Terminou o empreendimento, você já pagou. Quando você vai para esse outro modelo de negócio, você vai dar só uma pequena parte até o fim do empreendimento e depois você vai pagar. Então, tem outros atrativos nesse processo. Agora, eu imagino a cabeça do corretor tendo que escolher entre um empreendimento e outro. Como é que ele vai fazer para amar um empreendimento da Data 3, por exemplo, que é a construtora da Vanessa? como é que ele escolhe? Explica um pouquinho para a gente, como é que ele escolhe? Eu vejo que antes de ele chegar a escolher o empreendimento, ele tem que escolher o nicho de mercado que ele vai atuar. Porque ele pode ser um corretor que só faz permuta, ele pode ser um corretor que trabalha com áreas comerciais, ele pode ser um corretor que trabalha com empreendimentos e aí se ele é um corretor que trabalha com empreendimentos, qual é o perfil de empreendimento que ele quer levar para o cliente dele? Nós, hoje, levamos um modelo de negócio para o nosso cliente. Claro que o nosso cliente, como construtora, é o corretor. O corretor que se identificar com o nosso modelo de negócios, de investimento, de que o cliente, ele estando conosco, o cliente final, daí eu digo, ele estando conosco, ele vai ter valorização imobiliária, ele vai ter um bom produto, ele vai ter oportunidade de vender o produto dele enquanto em obra ou no período de obra, a gente pode dar esse auxílio para o cliente que já comprou conosco. Se o corretor se identificar com esses pontos e ter a certeza que ele vai estar levando um negócio seguro e um bom negócio para o cliente dele, ele vai vender Data 3. Agora, se ele quer um produto pronto, está aqui, é esse aqui, dinheiro aqui, dinheiro lá, pronto, acabou. Talvez seja futuramente, mas hoje a Data 3, ela está montada para vender um modelo de negócio aonde que o cliente ele vai estar recebendo, ele vai estar investindo e o dinheiro dele vai estar valorizando e ele vai estar fazendo um negócio seguro. E tem todo um processo que eu acredito que vocês precisam fazer para mostrar isso para o corretor. Sim. Por isso que nós temos profissionais... A primeira coisa, a primeira pessoa que tem que ser conquistada no caso é o corretor. É o corretor. Perfeitamente. Exatamente. Nós já temos bons... Já criamos bons negócios com corretores. Nós já temos corretores que estão do nosso lado. Perfeito. Porque entenderam esse modelo de negócio e nós estamos levando isso para o mercado. Quando a gente tem um gerente de vendas nosso numa imobiliária ou mesmo lá dentro da Data 3 recebendo um corretor, ele explica isso em detalhes. Ele mostra dados, estatísticas, por que que o cliente vai... O cliente final, no caso, vai estar tendo realmente um... O dinheiro dele vai estar sendo bem investido e ele vai estar replicando esse dinheiro dele. Então, a gente tem... Essa é a nossa formatação de trabalho. Entendi. Agora, tem espaço, Maninho, para a gente ter um modelo, vamos dizer, paulista, carioca, de venda, com as estruturas internas de venda que as grandes construtoras dos grandes centros têm hoje? Existe espaço para isso aqui? Porque eu já vi construtoras grandes chegarem aqui, inclusive estrangeiras, que acabaram dizendo, bom, isso aqui não é para mim. Está tudo dominado, isso aqui não é para mim. Agora, não tem condição de aplicar esse modelo por aqui? Porque aí a gente teria, digamos que, eu acredito que a gente poderia ter ainda mais corretores trabalhando. É, eu vou fazer uma leitura um pouco agora, a gente está entrando um pouco na cultura, um pouco nessa cultura do nosso mercado, atmosfera do nosso mercado. pode ser, pode ser que aconteça de construtoras montarem equipes de venda, mas o exemplo que nós temos até hoje, daquelas que fizeram, elas acabaram perdendo um pouco dessa parceria de mercado, porque é isso, cria-se uma, vamos dizer, uma resistência do mercado, a ponto de pensar o seguinte, eu estou fazendo uma análise aqui de como sempre foi, corretor pensa assim, poxa, estou eu trabalhando para vender para a construtora X, pô, mas os caras têm uma equipe de venda, o que é que garante que eu não vou levar um cliente e que o cliente daqui a pouco não vai ter um cadastro lá e os caras vão atender direto? Eu estou dizendo porque esse fantasma passa pela cabeça do corretor, o corretor também é o meu cliente, eu também vejo ele como o meu cliente, então eu tenho que entender isso. E aí eu entendo que assim, as construtoras entenderam que na cultura o corretor realmente é o cliente, claro, a gente não pode ser hipócrita, tem corretoras que às vezes ainda tem uma prática de vender direto, e é uma escolha, não tem certo ou errado, é uma escolha que ela faz, ela está escolhendo um caminho, ela vai ter o resultado desse caminho que ela escolhe, tem construtoras que escolhem ter essa fidelidade com o corretor de imóvel, ou seja, entendendo o mérito, o corretor trouxe um cliente, poxa, foi ele que trouxe o cara, então eu vou continuar com esse cara, mantendo esse cara, porque quanto mais eu manter esse cara, mais esse cara... Tem corretor que vende 30 de uma vez, 20 de uma vez? Exato, acontece, acontece, isso, exato, e assim, o que eu quero trazer aqui que é muito importante a tua pergunta é entender uma coisa, a gente nunca pode estar fechado para as inovações do mercado, até porque é dessa maneira, então a gente também tem que se permitir abrir um pouco, até porque a gente está num momento de evolução, e a vantagem, voltando agora um pouquinho a vantagem nossa em relação ao mercado de balneário, é que como o balneário cresceu 25 anos antes de Itapema, ninguém falava 25 anos atrás em mobilidade urbana, em sustentabilidade, em plano diretor, de maneira um pouco mais ordenada, escalonada, o crescimento, ou seja, ninguém falava disso, e ao mesmo tempo, também, ninguém falava em marketing, de atração, ninguém falava que o corretor hoje, por exemplo, na minha concepção, ele tem que ser muito mais um consultor do que um profissional em si, do que um corretor em si, ele não tem que ser só um mostrador de imóvel, ele tem que dar uma consultoria, então quando a Vanessa fala muito bem que o corretor tem que saber segmentar a persona que ele quer, é isso exatamente, ou seja, quando o corretor entende se o cara é conservador, e o conservador prefere o quê? Algo palpável, que ele está vendo, esse atendimento eu tenho para ele, e se um cara se permite mais a riscos, esse cara, eu tenho outro atendimento para esse cara, ele começa a ter, vamos dizer aí, um plano de trabalho um pouco mais sólido, um pouco mais, voltado para o sucesso em si, porque a pessoa que ele traz, ele já traz com aquele discurso, ele traz alinhado naquele trilho dele, então assim, eu acho que pode acontecer, acredito eu que pode acontecer nos próximos tempos agora, de algumas construtoras novas, pelo boom do nosso mercado, pela evidência que tem, de quererem vir, entrar no nosso mercado, e elas vão vir com essa proposta, mas eu acho também que essas construtoras vão ter que se adaptar à realidade do mercado. Eu tenho conversado com algumas, porque a gente produz o programa aqui direto, e tem construtora que veio, por exemplo, do mercado de Londrina, do mercado do Paraná, veio com essa mentalidade, chegou aqui, viu esse modelo e voltou atrás, mesma coisa o pessoal que veio do Rio de Janeiro, também se posicionou da mesma forma, se não, vamos trabalhar, vamos se adaptar e vamos trabalhar nessa forma. Agora, eu imagino isso aqui indo para outro mercado, acho que é meio difícil também. Difícil, não, aí fica desafiador, o exemplo, vou pegar um exemplo que você falou, há cinco anos atrás teve uma construtora de fora, que veio para a nossa região, e colocou como índice de correção, cube mais 1%, o mercado todo reagiu negativamente, negativamente, e algumas construtoras naquele momento pensaram assim, poxa, vou deixar o cara abrir a porta para eu também tentar implementar um cube mais um, um cube mais meio, não funcionou, mas se a gente for para o mercado do lado, Balneário Camboriú, funciona, se a gente for em Bombinhas, funciona, mas em Itapema não funcionou, porque daí o mercado teve, vamos se dizer, uma coesão por parte das imobiliárias, dos corretores, a ponto de forçar no bom sentido o construtor a manter o cube, e a gente sabe que assim, a gente sabe que para quem constrói o cube, ele é desvantajoso em relação ao que os insumos, a variação dos insumos mês a mês, vidro, alumínio, porque teve um aumento principalmente o ano passado grande. Exato, e existe mês a mês, o vidro mês a mês muda muito agressivamente, a madeira muda, é isso. Ele não é um índice para você trabalhar em cima de uma obra. Para a gente encaminhar aqui o encerramento desse nosso primeiro MercadoCast aqui, eu queria perguntar para a Vanessa, como é que vocês fazem para dar a segurança para quem está querendo investir pela primeira vez? Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso, até para quem está ouvindo a gente pelas plataformas de podcast ou quem está assistindo, pelas plataformas de vídeo, ter também essa ideia de como é que funciona. O que vocês fazem para dar segurança? Porque é um empreendimento futuro, você vai comprar imóvel na planta, tem um modelo diferente de custeio do empreendimento, um modelo diferente de financiamento para quem está comprando, e você tem também todas as intempéries, está crescendo demais, uma hora vai parar, uma hora essa bolha termina, como é que faz? São vários os pontinhos que a gente pode elencar para passar essa segurança. Primeiro, a Data 3, ela possui, no quadro societário dela, dois engenheiros, começando por aí, que o engenheiro, quando ele é o proprietário de uma construtora, ele realmente visualiza de uma forma um pouquinho mais, não desmerecendo, os proprietários de construtora, muito pelo contrário, mas o engenheiro, ele consegue, ele cria melhor o planejamento dele financeiro e de custo e como conseguir lançar um empreendimento agora, mas que vai iniciar mais para frente com o valor que realmente lá na frente vai poder construir a obra e entregar. Segundo ponto, um dos sócios tem 12 anos de experiência no mercado da construção civil aqui em Itapema, com erros e acertos. E esses engenheiros, eles também estão no mercado já há muito tempo, com a empresa de engenharia, eles conseguem trazer também experiências de outras construtoras que eles trabalharam. Conhece a obra de dentro, né? Exatamente. Conhecimento técnico de dentro, acho que isso é bem bacana. É muito, muito importante porque aí que tu consegue entender realmente como que tu, como é que eu vou vender hoje para iniciar uma obra daqui a dois anos. Porque os mais antigos eles chegam assim, não, eu já fiz, já entreguei 10, eu já entreguei 20. Sim, exatamente. E tem, só fazendo um parêntese aqui, tem proprietários de construtora que já foram corretores, tem proprietários de construtora que já foram empreiteiros, né? Então assim, também conhecem do mercado, mas o engenheiro ele tem a técnica, ele tem o número palpável, né? Enfim, esses são os primeiros pontos. O segundo, o terceiro ponto, e eu acho que é fundamental quando você fala em incorporadora, numa incorporadora, é como que você vai trabalhar o seu empreendimento futuro e pré-lançando ele um período, uns anos antes. Você dá segurança para o seu cliente quando você fala, primeira coisa, em incorporação e segunda coisa, em patrimônio de afetação. A gente sabe que, e a gente tem conhecimento disso, quem trabalha no mercado imobiliário aqui em Itapema e aqui na região sabe que quando você fala em patrimônio de afetação, ele blinda os valores que entram dentro do, né? A venda dessas unidades, desses produtos. Se tu quiseres fazer alguma consideração, também fica à vontade. Então, faz com que passe segurança para o cliente de que o dinheiro dele está indo para aquela conta daquele empreendimento e que o empreendimento vai acontecer. Então, são seguranças que a gente passa e que quando o corretor que a gente chama de cliente, ele vai ao nosso escritório ou o nosso gerente de vendas vai à imobiliária, ele apresenta tudo isso para o corretor. Nosso gerente de vendas tem um material aonde ele mostra e se nós estamos mostrando para o mercado mediante uma apresentação, a gente tem que fazer acontecer. E é aí, então, que a gente mostra e dá a segurança do nosso negócio. Que, além de ter profissionais capacitados dentro da empresa para fazer isso acontecer, a gente também tem uma forma juídica para blindar o empreendimento de que ele realmente vai acontecer futuramente. Legal, legal. Gente, a gente tem um monte de coisa para conversar ainda, a gente pode conversar sobre permuta, pode conversar sobre uma série de coisas, mas eu já vou deixar o convite para a Vanessa vir aqui outras vezes, para a gente conversar sobre permuta, sobre custo de produção, sobre como é que forma o preço de um imóvel, o preço de um apartamento. Hoje, o nosso primeiro bate-papo circundou essa questão aqui do desenvolvimento, crescimento, 30 anos aí de perspectiva de desenvolvimento do setor. mas a gente tem muito mais para conversar. Quero agradecer também a presença do nosso Maninho aqui, que vai ser a nossa âncora, a nossa baliza, a nossa baliza do setor, e que a gente deve receber todas as semanas aqui, pessoas ligadas ao setor para tratar do movimento, como é que funciona, os novos lançamentos, os trabalhos que estão sendo realizados aqui na nossa região. Parabéns, parabéns. Obrigado pela presença de vocês, Vanessa, Maninho. E a gente volta na próxima semana com mais um Mercado Imobiliário SC e mais um Mercado Cast. Até lá.